Olá, novamente. Nós estamos abordando o tema de tipos derivados. Os tipos derivados geralmente são definidos em duas grandes categorias, as variáveis homogêneas e as variáveis heterogêneas, que dizem respeito à forma como os dados são agrupados. As variáveis homogêneas permitem que você armazene informações de um mesmo tipo de dados, ou seja, informações da mesma natureza. Foi o caso, por exemplo, do tipo enum, em que você tinha constantes definidas de um mesmo tipo. Então, com variáveis homogêneas, você tem que essas variáveis representam o mesmo tipo de conceito, por exemplo, notas de um mesmo aluno ou notas de todos os alunos. Em algoritmos, essas variáveis podem ser implementadas geralmente como listas, conjuntos ou vetores, sendo que os vetores também comumente são chamados de arranjos ou arrays. Um arranjo ou vetor, na verdade, nada mais é que um conjunto de locais em sequência na memória, que você usa para armazenar elementos de um mesmo tipo. E aí, como esses elementos estão em sequência na memória, você pode acessá-los de acordo com a posição no arranjo, já que se sabe a posição de cada valor em relação aos demais. Então, nós podemos entender um vetor como uma variável que possui várias posições de memória para armazenamento. Por exemplo, ao invés de armazenar cinco variáveis diferentes para armazenar notas de cinco alunos, nós podemos usar uma única variável, com a capacidade de armazenar cinco valores de uma única vez, com posições. Então, nós vamos ter uma única variável com cinco posições. E para preencher essas posições, nós vamos usar a posição relativa de cada valor dentro do local de memória. Essa posição é chamada de índice. E ela vai me indicar justamente a posição relativa de cada valor dentro da variável composta vetor. Em pseudocódigo, para declarar um vetor, você usa uma instrução similar à que está sendo apresentada na tela, em que você geralmente usa o termo array, arranjo em inglês, informando quantas posições de memória são necessárias, por meio de posições iniciais e finais. Algumas linguagens permitem que você informe qual posição é a inicial, Pascal, por exemplo. Sendo que geralmente no Pascal é utilizada a posição 1 como inicial. Boa parte das linguagens de programação, incluindo C, C++ e Java, A primeira posição é o índice 0. E aí, para declarar um vetor em C++, você vai usar uma sintaxe, uma instrução similar à que está na tela. Você informa o tipo de dados, o identificador do vetor, o nome, e a quantidade de elementos entre colchetes. Você pode inicializar esse vetor, e antes de vermos isso, vejam os exemplos aqui, de declaração de vários tipos de vetores. Mas eu posso inicializar esse vetor, passando os valores entre chaves. Então, eu declaro aí, declarei um vetor com 5 posições para armazenar notas de alunos. Nesse caso, 90 vai ser atribuída a posição 0, 54 a posição 2 e 60 a posição 4, por exemplo. Então, se eu quiser inicializar todas as posições do vetor com um único valor, caso aqui, quero inicializar todos com 60, basta passar esse único valor entre chaves. Observe que essa opção aqui só é aceita em versões mais recentes dos compiladores C++. Versões anteriores podem não suportar esse recurso. Bom, você vai trabalhar com vetor, você não quer acessar todos os elementos, mas sim uma determinada posição de interesse. Então, para fazer uso disso, basta que dentro do algoritmo você coloque o nome do vetor e a posição de interesse entre colchetes, como ilustrado aqui no exemplo. Aqui você tem que eu estou acessando a sexta posição, atribuindo o valor 23, a sexta posição. Posição 5 é a sexta posição, já que posição 0 é a primeira posição. E aqui, na sequência, eu estou imprimindo a quarta posição do vetor B, a posição 3. Então, basta, então, indicar a posição entre colchetes. Então, ressaltamos aqui novamente que C e C++ começam vetores a partir da posição 0. Então, quando eu acesso a posição 5, na verdade, eu estou acessando a sexta posição. Quando eu acesso a posição 3, eu estou, na verdade, acessando a quarta posição. Bom, o C e o C++, eles não impedem que você tente acessar uma posição indevida do vetor. Isso ocorre pela forma como essas linguagens são implementadas com proximidade do hardware, e o hardware não tem esse impedimento. Então, esse código aqui, em que eu tenho um vetor com 5 posições, ele não só compila, como muito possivelmente você vai conseguir executar, talvez até sem erros. E aí, os resultados são imprevisíveis. O que quer dizer a posição menos 1 do vetor? A sétima posição de um vetor com 5 elementos? A sexta posição? Então, isso aqui pode gerar falha de segmentação, ou pode ser que você altere trechos de memória do programa que você não sabe quais são. Então, os resultados são imprevisíveis. Para você tentar entender um pouco melhor isso, pegue esse vetor na memória. Então, na verdade, esse vetor na memória, ele... Se você pensar que esse vetor usa 4 bytes por inteiro, nós vamos ter uma situação muito parecida com a ilustrada aqui. Então, o elemento na posição 0, os primeiros 4 bytes, o elemento na posição 1, os 4 bytes em sequência, e assim por diante. Ou seja, eu tenho aí que os trechos estão em sequência. Então, na verdade, quando eu acesso uma posição, eu estou acessando a posição relativa ali na sequência. Percebam, nesse exemplo, que V e V0 apontam exatamente para o mesmo trecho. Então, se eu acessar uma posição negativa, na verdade, eu estou acessando um trecho antes do vetor. Se eu acessar uma posição a mais, na verdade, eu vou estar acessando um trecho depois do vetor. Então, isso pode gerar uma série de erros. Para enxergar isso ainda mais claramente, eu posso imprimir o endereço de memória de uma variável colocando o operador e comercial antes da variável. Então, nesse exemplo aqui, eu posso imprimir o valor da variável pi. E aqui eu estou imprimindo o valor, o endereço do vetor. Então, executem, verifiquem o que acontece. Se eu... Mas vamos mais além. Vamos pegar um vetor com cinco elementos e vamos tentar imprimir o valor do vetor, o endereço do vetor e o endereço do vetor na posição inicial. Vocês vão obter algo parecido a isso aqui. Vocês vão ver aqui o valor do vetor, o valor... o endereço do vetor e o endereço da primeira posição com o mesmo valor. Percebam que entre execuções diferentes eu tive endereços diferentes, mas em cada uma delas os endereços são exatamente o mesmo. Então, de uma execução para outra esse endereço muda, mas o valor do vetor é igual ao endereço do vetor igual ao endereço de sua primeira posição. Então, percebam que se você tentar imprimir um vetor passando apenas a variável vetor, você não vai imprimir os elementos, mas apenas um endereço de memória. Para você imprimir um vetor, você tem que usar uma estrutura de repetição para imprimir os elementos um por um. Bom, no que diz respeito à alocação de vetores, alguns compiladores exigem que o tamanho do vetor seja uma expressão constante. O C e C++ geralmente pressupõem que o tamanho do vetor é uma expressão constante. Ou seja, você não pode utilizar uma variável ou uma fórmula usando variáveis. Esse é o padrão no C e no C++. Se você informar o compilador C++ que ele deve obedecer o padrão da linguagem, por exemplo, você não consegue compilar esse código. Porque o padrão da linguagem não suporta esse tipo de declaração. Então, você teria que informar o tamanho por um valor constante. E aí, você geralmente usa uma constante ou do tipo C, como neste exemplo, ou do tipo C++, como neste exemplo. Então, sendo que o uso do tipo de constante em C++ é preferível para código em C++. Bom, mas o fato é que alguns compiladores mais recentes aceitam declarações que permitem variáveis, permitem cálculos na declaração de um retorno. Essa técnica que é denominada de VLA, ela possui limites de espaço. Porque ao invés de usar a RIP, que é usada para alocação dinâmica, ela usa stack, que é o espaço do programa para variáveis temporárias, retornos de função, variáveis temporárias e retorno de função. Então, ele é um espaço mais limitado. Por ser mais limitado, esse espaço não deve ser usado para armazenar vetores maiores. Pois vai gerar falhas de segmentação, vai aparecer algo do tipo stack segmentation, fault, stack overflow, por exemplo. Então, nós, como nós vamos usar vetores pequenos, nós, e essa técnica é bastante simples, vejam aqui, a gente vai usar essa técnica por questões didáticas, pelo menos até vocês aprenderem a usar alocação dinâmica de memória. mais é importante que vocês tenham em mente as limitações dessa técnica. Bom, é isto. Em nossa próxima videoaula, nós vamos falar sobre passagem de vetor como parâmetro em funções. O que é que nós temos que nos preocupar com isso? eu aguardo vocês. Tchau. Tchau.